Um salve, salve galera do YouTube, aqui é o Ioriagami do canal Ioriagame, sejam muito bem-vindos ao canal, trazendo mais uma gameplay para vocês, é uma atualização dessa vez, é isso aí galera, atualização do mapa ártico aí, né, o Snow do Crossfire X, e tô trazendo aí essa gameplay para vocês, espero que vocês gostem, né, curta nossa fanpage aí no Facebook, o Crossfire X, humorista, né, e a minha fanpage também, Ioriagames, siga a gente no Twitter, todos os links vão se encontrar na descrição do vídeo, eu vou dar um pause aqui, quando a sala estiver completa eu volto dentro do mapa e vou dando uma explicação básica mais ou menos de como funciona o jogo, tá, não vou fazer da loja, o vídeo da loja hoje, mas vou fazer da atualização do mapa, ok, vamos escolher uma classe aqui, mostrar para vocês a classe que a gente vai escolher, vou escolher bazuca mesmo, escolher bazuca, a gente escolhe uma classe aqui, né, e já está adicionada a essa classe, é só escolher a classe aqui, e vou dar um pause aqui e já volto pessoal, bom galera, estamos entrando no mapa aí, né, tá, está jogando eu, o amigo Henrique do Crossfire Morista, o... também o amigo Wesley, e o Lucas, o Lion, tá, e... espero que vocês estejam escutando alguma coisa aqui, né, deixei o jogo, parece que ele está mudo, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, opção que eu escolhi do jogo de qualidade é essa daqui, ó, a gente pode ter essa opção aqui, essa aqui, essa aqui, já que é para gravar, é para gravar bonito, vou botar no nível máximo, deixa eu ver, opção som, vou dar um... efeito mais um aqui... e deve estar dando para vocês escutarem agora, né, e o objetivo da gente é destruir as torres, tá, as torres destas daqui, sendo que da base deles, e por enquanto a gente vai farmeando, que é para poder encher o nosso nível, é aqui nós recarregamos as nossas munições, né, e... tem que ter cuidado com as torres, que as torres, elas atiram em você também, tá, a gente tem um HP bastante grande, né, de início começa com esses 600 e vai subindo no HP, compara, já peguei um aqui, sendo que... ah, não, a torre me matou, não foi nada breve, me matou, né, é, geralmente quem não sabe vai acabar matando mesmo, né, mas, tá bastante legal, tá trazendo bastante fidelidade ao chinês, né, que eu já trouxe ele para o canal, inclusive, já gravei ele, quem é inscrito do canal aí, já tá acostumado. E... é isso aí, já estamos chegando basicamente às sete mil inscritos, chegamos, né, temos sete mil inscritos, né, que eu vi agora há pouco, e... tá bem legal o canal, tava com vontade de trazer isso aí para vocês aí, né, que até que foi uma atualização bem legal, sei que vai ter gente que não vai gostar do mapa, sei que vai ter gente que vai gostar muito, então, é critério isso aí, né, É, critério muito, é bastante critério, né, para uma pessoa saber se ela gosta ou não do mapa. A gente tem que encher as barrinhas embaixo, né, essa do avião, é para a gente pedir o apoio aéreo, né, tem que fazer os 40, a gente já consegue pedir um apoio aéreo. Vocês podem ver que o HP já subiu, né, para 650, e conforme eu desenrolar do jogo, vai aumentando o nosso HP, tá? Caramba boa, gente! Os caras bem papas, né? Nossa, que cagada! Essa foi demais! Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né, cara, a gente é acordado até essa hora, né, esperando o jogo voltar, né, para poder gravar para vocês essa gameplay, trazer em primeira mão, né, e aquele negócio, né, o canal fazendo de... Canal fazendo de tudo para trazer novidades para vocês, né, sempre em primeira mão. Eu já gravei esse mapa antes, mas foi no CF chinês, né, então agora é um prazer enorme estar gravando no CF AL, né, vendo que está trazendo alguma atualização bem legal mesmo, né, como eu falei anteriormente. Não vou gravar o mapa todo, né, senão vou me demorar séculos, pá, passa a gameplay, não. Ah, fui na fome? Acabei me ferrando. Espero que vocês tenham entendido o objetivo, aliás, já estou com 32 aqui, é... ao alcançar os 40, já devo conseguir já... Eu quero subir de nível para poder ver se eu já consigo pegar o lança-míssil. E a gente vai farmeando, né, ou não bate no sapatinho, tá subindo de nível. O game mole, eu alcancei 40 e não utilizei o recurso, morri e ficou para a próxima, né. Eu acho que tem que farmear bastante aqui nos bots. O jogo são 4 versus 4, 4 ou 5. E os bots. Ainda não pude pegar, cara, nossa. Nível 4 ainda. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. O inimigo, o T-4 está aqui. O Henrique já está enchendo, já está podendo pegar direto, né. E toda vez que ele morrer, repõe o C4 dele. Clio, cligo. podem ver que agora eu posso pegar o nível mínimo exigido e me matou agora toda vez que eu for recarregar apertar F eu já posso pegar de novo então esse é o que eu queria para mostrar para vocês os principios básicos e elogiar também o mapa que ficou bem legal mesmo está bem parecido mesmo não vou dizer que está idêntico porque não está mas está bonito para caramba os efeitos estão bem legais e aí e aí Vamos lá! Ferrei o míssil, né? Como sempre, meu time é um time muito bom, eu também estou jogando muito bem, né? Só estou morrendo, mas tá legal. Bom que está sendo divertido, né? E vocês devem, provavelmente, vão gostar, claro. Ainda morri ainda, pô. Às vezes os bots te atrapalham, né? Que você perde a visão, né? A visão do oponente, né? Do adversário. Igual agora. O bot serviu como colete para ele. E isso daí é útil para ele, né? E prejudicial para o time adversário. O outro pegou o Juggernaut, né? Que mantém o HP dele bastante tempo, né? A durabilidade no HP dele, né? Bastante resistência. E aí são as classes aí que vocês estão vendo, né? Cada uma com uma definição, cada uma com um objetivo e cada uma com... Imagina a produção aqui, né? Quase que eu murro ainda aqui, né? biriia, filha, eu mando psimônica, caraca... É isso aí galera, podemos ficar bem longo, bem longo mesmo o vídeo né, vou parando por aqui, até a próxima então pessoal, fui, tchau, tchau.